Nem todas as verdades vão te convencer Palavras de mentira a gente passa a borracha E elas logo se apagam Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas rabiscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor, não Mas meu amor, não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho E falta pra eu caminhar Você é meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é meu melhor lugar É meu melhor lugar Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas abiscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor não Mas meu amor não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho Que falta pra eu caminhar Você é o meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho Que falta pra eu caminhar Você é o meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Uh, 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 uh É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor De amor Coisa linda, vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Linda, feito manhã, feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda, assim, deitada, com a cara amassada Enrolando o acordar O acordar Coisa linda, vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar No meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Não vai casar Não vai casar Porque o pai não vai deixar Ih, fioca Fale em casar não Você pode apresentar lá no convento ali E também se mexe Mas é bonifácea Não vai casar não